O óculos dele parece que foi o restart, né? Eu tinha um óculos desse, eu fiz umas fotos que eu tinha com outro óculos, ele durou duas semanas. Mas por que durou tão pouco? Porque não era bom, simplesmente assim. Eu comprei de um cara, o cara falou, eu falei, eu tô procurando um óculos, um óculos transparente, por quê? Porque eu vi o marrom usando, achei bem legal. Os óculos do marrom, né, branco, transparente. Você se espelhou no marrom em alguma coisa? Eu me espelhei, eu me espelhei. Entendeu? Não tinha como outra coisa mudar, o cabelo não ia ficar igual, não ia nada ficar igual. E eu falei, mas o óculos dá. Aí eu fui lá, porra, cacei, o cara falou assim, vai nesse, esse óculos é incrível. Cara, duas semanas o óculos quebrou sozinho, sozinho. Incrível. É o marrom, né? Porcaria, coisa nacional. Tudo, tudo. O marrom tá louco. O marrom é um sucesso, Vietê? Fez um papelão aqui. Queria me lacrar, é lacrar, né, que fala? Lacrar, quem lacra é o lucro, Vietê. Não, cancelar, queria me cancelar de qualquer jeito. Fracassou miseravelmente, né? Deve estar até hoje tramando uma maneira de me cancelar.